O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que compre em até 20 dias vacinas para imunizar contra a Covid-19 todas as crianças com mais de seis meses. A alta no número de casos fez a Bahia voltar a exigir o uso de máscaras. A baixa procura pelas doses de reforço e o avanço da Covid foram determinantes para a máscara voltar a ser obrigatória na Bahia. O Estado tem quase 5.500 casos ativos de Covid-19, 151% a mais que o registrado na semana passada. O equipamento de proteção deve ser usado em transportes públicos, salões de beleza, bares, restaurantes, templos religiosos, escolas, universidades, teatros, cinemas e parques de exposições. Eu tenho que preservar a minha vida e a vida das outras pessoas que estão do meu lado. Isso que é muito importante, sempre usar máscara e vacinar. O Programa Nacional de Imunização aponta que mais de 69 milhões de brasileiros ainda não se vacinaram com a primeira dose de reforço contra a Covid-19, que é recomendada para pessoas com mais de 12 anos de idade. Também para conter a disseminação do vírus, o Ministério Público Federal recomendou que, em até 20 dias, o Ministério da Saúde ofereça vacinas para todas as crianças a partir de seis meses de idade. Até agora, a imunização tem sido feita apenas em menores de três anos com comorbidades. Segundo o Ministério Público Federal, o atraso ou insuficiência no fornecimento das doses expõe as crianças ao risco de morte ou sequelas graves. Há dois imunizantes aprovados no país para essa faixa etária, o da Pfizer e o da Coronavac. A gente expõe as crianças e, indiretamente, a gente expõe a sociedade como um todo, porque as crianças vão adoecendo, vão passando para os adultos e vai disseminando a doença.